Oi, pessoal, eu sou a Karina Pavese, radiologista veterinária, trabalho na área há 17 anos, atuo com pets convencionais, não convencionais, exóticos, equinos e animais de produção. Então, como há muito tempo nessa área, as pessoas às vezes me perguntam, Karina, quanto que ganha o médico veterinário radiologista? Cara, vai depender. São muitos fatores que envolvem essa diferença de remuneração. Então, a gente vai desde a radiologia lá, mais tradicional, tá? Você pode trabalhar com radiologia fixa, radiologia volante, atendimento de pets, cães e gatos, atendimento de pets não convencionais, como pássaros, jabutis, tartarugas, outros tipos, e pets não convencionais também. Então, aqui eu vim trazer alguns exemplos pra vocês de animais não convencionais que a gente radiografa na nossa rotina. Então, além da gente trabalhar com radiologia volante, a área radiológica nos levou pra um conhecimento bem mais amplo da fauna silvestre e da fauna exótica também. A gente já conseguiu participar de exames radiográficos, já conseguimos participar de exames radiográficos, de grandes felinos, em diversas ocasiões, também de pets não exóticos, como coelhos, cobras da fauna externa e outros animais bem interessantes. Então, temos aqui nesse nosso slide duas representações bastante interessantes, sendo esse primeiro um porquinho da Índia, um PDI, que é um pet não convencional. E aqui, no slide ao lado, a gente tem um outro exemplo de pet não convencional, uma iguana, também radiografada pela nossa equipe. E ainda mais interessante, a gente tem os pets exóticos, que não são por hábito, né, os cães, gatos, equinos, que a gente faz tradicionalmente nos exames radiográficos. Então, eu vim trazer para vocês um pouquinho da história aqui desse animal, realizado pela gente mesmo, pela nossa equipe, e ele tinha acabado de se alimentar. Então, aqui, uma foto real dela. E aqui, se vocês conseguirem notar nos detalhes, você vê a coluna vertebral da nossa cobra. E uma outra coluna vertebral aqui embaixo. Vocês conseguem perceber? E patinhas e patinhas. Então, o que eu falo para vocês? Uma cobra recém alimentada. Então, literalmente, a gente consegue, às vezes, realizar exames radiográficos que nos surpreendem, porque a gente acha uma estrutura dentro de outra estrutura, um animal dentro de outro animal. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, por causa dessas tantas curiosidades e tantas áreas que a gente consegue trabalhar dentro da radiologia veterinária, é legal que você saiba, o veterinário radiologista, ele vai ganhar dependendo muito da área onde ele trabalhar, da forma como ele trabalhar, dos tipos de animais que ele resolver abranger no seu trabalho. Tá certo, pessoal? Obrigadão! Até a próxima! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. Tchau! 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 Tchau!